No começo era tudo mar de rosa Tu cantava e a tristeza ia embora Orava ele a minha palavra Dava glórias ao meu nome em meio às provas Mas um dia de mim você sumiu Da minha presença você saiu Foi embora e disse, dá-me o que é meu Foi pro mundo e gastou tudo que tinha Procurou e já não tinha alegria E percebeu que estava longe de Deus Você sumiu, você saiu Se afastou, deixou sua alegria Eu te dei amor, mas me desprezou E agora chora, vivendo em agonia Você sumiu, você saiu Se afastou, deixou sua alegria Eu te dei amor, mas me desprezou E agora chora, vivendo em agonia Oh papai amado Oh papai amado Foi pro mundo e disse, dá-me o que é meu Foi pro mundo e gastou tudo que tinha E agora chora, me desprezou E agora chora, vivendo em agonia Vivendo em agonia Vivendo em agonia